Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nós fomos surpreendidos, se ainda se pode ser surpreendido, pela intervenção do seu Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado, Leite Martins. E eu quero ouvir a opinião do Sr. Ministro, em nome do Governo. Disse o Sr. Secretário de Estado, a nossa política não pode ser assente no aumento do emprego público. Oh, Sr. Ministro, mas o emprego público aumenta. O que se passa é que o Sr. não lhe paga o salário. Essa é que é a verdade. E onde é que o Sr. Secretário de Estado foi buscar os 5 mil que estão na administração pública? É que nós temos aqui os documentos oficiais, e já saíram, não são de hoje, portanto já tiveram tempo de os ver, em que pelo menos 60 mil pessoas, 60 mil homens e mulheres estão em contratos de inserção de emprego na administração pública. Esta é a verdade. E, Sr. Ministro, Luís Pedro Mota Soares, o que é que o Governo faz? O Governo abusa dos desempregados quando os utiliza para suprir necessidades permanentes sem lhes pagar o que é devido. Aumenta o emprego público, só que aumenta o emprego público sem pagar a quem faz o trabalho. Se existem necessidades nos serviços, existem postos de trabalho. E se existem postos de trabalho, eles têm que ser ocupados com contrato de trabalho, com salário, com direitos. Os resultados desta política, da política do seu Governo, têm sido o quê? A desvalorização dos salários. A desvalorização dos trabalhadores e das trabalhadoras. Sim, Sr. Ministro, ainda existe dignidade no trabalho. E mais, não combate o desemprego. É uma autêntica fraude. Por isso, Sr. Ministro, a nossa acusação é esta. Os senhores fomentam a precariedade. Esta é a acusação que sai desta bancada. E é sobre isto que o senhor tem que responder hoje nesta interpelação. O Governo fomenta a precariedade. Responda lá, Sr. Ministro.